Ao fim de, eu diria, seguramente uns 20 anos, este é o momento em que estamos à beira de concluir um bom acordo para a cidade de Lisboa. Um acordo que viabiliza, em definitivo, um projeto de afirmação cultural no Parque Meier. Parque Meier esse que nós sabemos que é propriedade privada e, portanto, tinha de se encontrar uma fórmula razoável, justa, de aquisição desse terreno para aí podermos desenvolver. Todos sabemos que a alavanca financeira deste projeto estava associada à localização de um casino em Lisboa e isso está já em marcha. Já está assegurado esse casino que está em construção na zona oriental da cidade de Lisboa, na zona do Parque das Nações, e é ele a alavanca financeira deste projeto. Ou seja, vamos conseguir desenvolver esse projeto cultural para o Parque Meier a partir do momento em que consigamos, de facto, aprovar esta proposta.